É hora de Pedro Toigo aqui e junto com ele, é claro que vem essas joinhas, né? Nossa, acabaram de sair do forno, gente. Apaixonada já, nem saíram do forno. Nossa, elas chegaram, eu até me atrasei pra chegar na gravação porque eu queria justamente mostrar. Isso aqui é um doce, Pedro. É. Essa aqui é igual a minha, não é? É o modelo cowboy. É o mesmo modelo da minha. E esse piton, ele é um que eu chamei de marshmallow. Ele é bem a cor dos marshmallows que vem no saquinho, assim, no mercado. Sim, ele tem uma mistura de tons, né? Ele é um chuchuzinho. Tá maravilhoso. E isso aqui dá pra sair bolsa, dá pra sair... Ah, tudo. E essa foi a primeira peça que eu fiz nele, então. Não, super acertada. Porque a bota cowboy, ela tem uma coisa assim mais... Ela é séria, né? Ela é também, não é? E ele veio fazer um contraponto. E eu acho que a bota é uma bota mais séria, então... Então, botar umas cores fica legais. Fez um excelente contraponto. E esse daqui também é um que chegou... Essa é uma nova forma de trazer o metalizado, não é, Pedro? Ele tá bem descascado, ele tá com fundo nude. Cheio bárbaro. E os detalhezinhos em ouro descascados. É, a gente olhando bem, o fundo dele é nude, não é? Ele parece, assim, patinado de dourado. E, na verdade, a intenção é... A cliente que encomendou esse sapato, ela tem a pele exatamente da tonalidade desse fundo. Então, a intenção era botar uma bota que sumisse, assim, sabe? Claro, que dá quase aquele efeito alongador, né? Parece até um escarpão, se tu põe, né? Bárbaro, bárbaro. Ela tá muito legal. Pedro, vamos aproveitar e mostrar o teu sapato. Que é um sapatinho de sexo, não é? Eu tava dizendo pro Pedro, é difícil da gente encontrar um sapato que tanto fique adequado pro homem quanto pra mulher, assim, e fique bem nos dois, não é? E esse mocacinho eu gosto. Ele é bárbaro. Eu mandei fazer mais alguns, agora, pra gente ter em pronta entrega. Porque ele, esse solado tratorado, agora, começa um pouquinho mais... No clima mais úmido, assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de resguardo. Sem falar do conforto. Ah, ele é um chinelão, assim, ele é maravilhoso. Porque tu tá confortável, mas tá arrumado ao mesmo tempo, não perde agilidade. Porque com o tratorado, tu tem bastante estabilidade, não é? Eu que dirijo muito, passo o dia dirigindo, ele segura bem, sabe, também os pedais, assim, do... Não, e a vantagem do piton é que o piton, ele se molda ao formato do pé, não é? Tem essa grande vantagem, não é? Ele nunca sente ele apertado. São dois usos, assim, mesmo que o sapato fique um pouco apertado no pé, são dois usos pra ele modelar. Que é só o calor do corpo e um pouquinho de atrito é o suficiente pra ele dar uma cedida. E o forro dele também é em pelica caprita. Então ele é super macio. Sim, não tem essa de sapato apertado com piton. É, o ideal é que não, né? O ideal é que não. Ele tá falando isso, sabe por quê? Porque eu sou uma mulher que veste desde 34 ao 40. Isso, ela consegue, o pé dela é uma gelatina. Eu me volto, eu me volto os sapatos. Gente, uma vez ela botou uma sandália, ela olhou uma sandália 35 e se apaixonou. Meu número é 37,5. Ixi. Nossa, e era uma sandália que aquela cor não tinha mais, não ia chegar. E ela fez entrar no pé. Eu falei, meu Deus, e entrou no pé direitinho. Não ficou com cara de piqueiro. E usei. E usa. E usa. Essas são as vantagens do piton, porque a gente faz entrar, né? A gente se apaixona tanto que faz entrar. Essa bota aqui, eu acho que é legal dar uma ressaltada só num detalhe, que esse salto aqui, ele é o salto 10. E não parece, né? Mas ela pode ser feita no salto 5, que é o salto que é quase a metade do tamanho. Então, quem não curte... Apesar de que esse salto, o bloco, ele é muito estável, né? Ah, ele é uma delícia. Não sente ele. Eu desenvolvi umas solas novas de tênis também, pra fazer cuturno, fazer tênis, que a gente tá fazendo em 5 cores. Aliás, eu vi os cuturnos teus no Insta, maravilhosos, que tu não trouxesse ainda pra gravar, né? Não, não consegui ainda trazer, e eu quero trazer justamente nessas solas novas também. Tá. Esses novos, a gente tá fazendo 5 cores. Tá fazendo sola verde, limão, azul, klein, nude, preto e branco. E ainda tem possibilidade de fazer outras cores, assim. Acho que eu vou fazer um laranja. Não, e é isso que diferencia o teu trabalho, essa irreverência, essa ousadia, essa coragem que o Pedro tem de colocar e de dar tão certo, não é? De misturar as cores e dar tudo tão certo. Não, e tu vê, são peças que são neutras, elas não são... Essa aqui ficou, assim, de gênio. Amei. Parece um natural, né? Ficou muito. Só que deu uma corzinha, um quente. Daí toalha, tu enxerga uma cor, daí toalha do outro lado, tu enxerga o outro. E a ideia é essa, gente, pra conhecer mais o trabalho do Pedro. Entra no Insta dele, porque o trabalho dele é incrível. E ele faz também sob encomenda, que isso é super importante. Muita coisa. Muita, muita coisa. Asculino, feminino, infantil? Isso aí, depende, dá pra conversar. Dá pra conversar, né? Semana que vem é claro que ele está aqui comigo de novo.